Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Por Dentro das Redes. Eu sou o professor Marcelo Conterato e no vídeo de hoje vou demonstrar como rodar o IV a partir de uma appliance que eu utilizo nas minhas aulas de graduação. Para isso, eu vou compartilhar com vocês um link onde eu já disponibilizei uma imagem no Dropbox para que vocês possam estar baixando essa imagem e fazendo a importação dela. Então, como vocês podem ver, essa URL vai direcionar para o Dropbox, aonde eu já deixei previamente compartilhada a VM do IV, ela é uma appliance, um .ova, para que vocês possam estar importando para o VirtualBox e um arquivo com as senhas que vocês vão necessitar para estar rodando as simulações de vocês. Eu, previamente, já baixei essa VM e importei ela aqui para o meu VirtualBox. Então, ela vai aparecer com essa nomenclatura aqui, VM IV 2602, que foi a data que eu gerei essa VM. vocês podem, baseado nas configurações de máquina de vocês, ajustar, por exemplo, as configurações de memória de CPU, com base na disponibilidade do sistema de vocês. Nessa máquina eu tenho 16 GB de RAM, então eu vou disponibilizar 4 GB de memória para minha VM do IV. Essa VM, ela roda tranquilamente com 2 GB de memória. Então, não se preocupem se vocês têm uma máquina com menos poder computacional, uma máquina com 4 GB, vocês podem alterar aqui e colocar 2 GB para essa VM do IV de vocês. Não se preocupem com configuração de placa de rede. Essa máquina virtual, ela está previamente compartilhada. A placa de rede dela, ela está em modo Bridge, então ela vai pegar um IP do DHCP do roteador de vocês. Eu vou estar startando essa minha VM do IV aqui. Após a máquina virtual finalizar o processo de boot, vocês vão ver uma informação muito importante, que é o endereço IP que vocês receberam do servidor de DHCP de vocês e vai ser utilizado para que a gente possa entrar na interface web, que é o local onde a gente vai executar todas as nossas simulações. Então, eu posso minimizar a tela do VirtualBox. Vou abrir o meu Firefox aqui e vou colocar o endereço de IP que eu visualizei na tela do virtualizador. Nesse momento, então, eu vou cair na tela de autenticação aqui do IV. Que usuário e senha eu utilizo aqui? Então, vocês vão utilizar usuário admin senha UNL. Esse usuário e senha são padrão, tá? Ele é padrão da instalação do IV, eu não alterei. Então, eu vou entrar e aqui a gente começa a visualizar a tela inicial do IV. O que a gente tem aqui de informação, pessoal? Eu tenho, aqui vai ser a minha área de trabalho, né? Então, eu vou ter, por exemplo, a possibilidade de estar criando pastas. Vou criar uma pasta aqui para que eu possa colocar os meus arquivos de simulação dentro. Então, criei uma pasta. Dentro dessa pasta agora, eu posso estar criando o meu laboratório. Vou colocar um nome para esse meu arquivo de simulação. Não preciso alterar mais nada. Vou dar um save aqui. E notem que eu já fui para a área de trabalho da simulação. Igual ao vídeo anterior. Então, nesse ponto, eu já posso estar adicionando os meus nós de simulação. Então, eu posso estar optando por quais equipamentos eu vou estar inserindo na minha área de trabalho. Para que eu possa dar início nas minhas simulações. Então, eu vou fazer a inserção aqui de um roteador e de um switch. Nessa imagem que eu estou compartilhando com vocês, tem só duas imagens de IOL, que é o IOS e o Linux. Uma de layer 2 e uma de layer 3. A de layer 2, logicamente, para switch e a de layer 3 para roteamento. Então, vou botar para pesquisar aqui IOL. Notem que todas as outras imagens estão esmaecidas aqui. Por que isso? Porque eu não tenho imagem. Eu não coloquei nenhuma imagem para esses outros sistemas operacionais. Apenas, está em azul aqui, o Cisco IOL. Então, quando eu seleciono o Cisco IOL, ele me abre a tela para que eu possa fazer algumas configurações nesse meu nó da simulação. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso estar selecionando se a imagem que eu vou estar utilizando é de layer 2 ou de layer 3. Então, se eu quisesse um switch, eu ia selecionar a L2. Eu posso dizer quantos nós, quantos equipamentos eu vou estar colocando na minha simulação. Qual vai ser o prefixo do nome desses equipamentos. Aqui eu posso estar selecionando uma infinidade de ícones com base no tipo de equipamento que eu estou usando. Então, nessa imagem, ela tem os ícones padrões do IVE e mais alguns ícones que foram inseridos. Um pacote de ícone que foi inserido. Então, por exemplo, eu vou selecionar um pacote de router. Vou selecionar esse router aqui. No campo de baixo, eu tenho o que? O tamanho da minha NVRAM em Kbytes e tenho o tamanho da minha RAM em megabytes. Aqui tem um ponto importante, gente. Esse valor que eu coloco aqui não quer dizer que cada um dos meus nós vai estar utilizando o tempo todo essa quantidade de memória. Isso seria um limite hard de memória que esse meu nó vai utilizar. Então, eu costumo colocar 256. Eu tenho aqui, na sequência, quantidade de módulos de Ethernet que eu vou estar usando nesse meu router. Lembrando que eu selecionei uma imagem de layer 3. Então, eu posso ter o que? Um módulo com quatro interfaces. Se eu precisar de oito interfaces, eu vou botar dois módulos. Da mesma forma, no lado direito eu tenho o que? Serial, interfaces seriais. Se eu precisar de interfaces seriais, eu coloco aqui a quantidade de módulos. Igualmente, cada módulo com quatro interfaces seriais. Então, eu vou colocar um módulo com quatro interfaces. Aqui embaixo, geralmente, não preciso mudar em nada. Vou dar um save. O que vai acontecer? O Weave, então, vai inserir para mim cinco roteadores aqui dentro do meu ambiente de simulação. A partir desse momento aqui, eu já posso estar fazendo as conexões entre esses equipamentos e dar início à minha simulação aqui. Como que eu faço o link entre esses equipamentos? Notem que quando eu passo o meu mouse aqui, aparece um ícone de uma tomada. Se eu arrastar até o outro equipamento, ele vai me abrir uma outra tela onde eu posso estar selecionando qual interface eu vou estar ligando. Eu vou deixar o padrão aqui que ele sugeriu. Então, vou fazer da mesma forma a ligação entre esses equipamentos aqui. Depois eu vou ajustando eles, vou alinhando eles. Então, fiz a interligação das interfaces Ethernet entre os meus equipamentos. Eu posso aqui alinhar eles para ficar numa visualização melhor. e já posso startar os meus equipamentos se eu quiser. Então, eu posso estar startando esses equipamentos um por um ou eu posso startar todos ao mesmo tempo. Notem que aqui na esquerda eu tenho uma barra de menus com diversas opções que são úteis no manuseio do Weave. Por exemplo, o menu More Actions é um menu onde eu posso estar iniciando todos os nós, simultaneamente, parando todos os nós, apagando todos os nós, né? Posso estar fazendo console para todos eles, posso estar exportando as configurações que foi a opção que eu usei no vídeo anterior, posso estar editando, posso estar inserindo as configurações que eu exportei, deletando... Então, tem uma série de opções que eu posso estar utilizando aqui. Eu vou, nesse caso aqui, iniciar todos os meus equipamentos. A partir desse momento eu já posso abrir uma console para iniciar as minhas configurações. Então, vou clicar aqui em cima de R1. Notem, gente, que eu estou usando o Firefox. Eu gosto muito de usar o Firefox por causa dessa opção aqui. Ele me deixa selecionar, na primeira vez que eu abro o Weave, qual cliente de terminal eu vou estar utilizando para executar as minhas configurações. Então, eu tenho vários clientes e terminais instalados aqui. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses outros clientes. Nesse vídeo, eu vou usar o Superputch. O que é o Superputch? O Superputch é um front-end para o uso do putch. Então, notem que eu posso estar abrindo os meus equipamentos em abas. Isso é muito prático. Então, eu abri console para todos os meus equipamentos aqui. Posso iniciar lá na linha de comando, fazer as configurações dos meus equipamentos. Se for necessário, eu abri console para todos os meus roteadores, eu vou de novo lá no menu principal, More Actions e Console para todos nós. Notem que toda hora ele está me perguntando, né? Ah, qual cliente tu quer usar? Eu posso memorizar a minha escolha aqui e ele não vai me perguntar mais. Ele vai começar a abrir, cada vez que eu mandar abrir novamente, ele vai abrir automaticamente no Superputch. Então, notem que eu abri console para todos os meus cinco equipamentos. Então, notem que eu já posso iniciar aqui as minhas configurações. Normalmente, como se eu estivesse lá fisicamente com o meu cabo console plugado na porta console dos meus equipamentos. Então, eu gosto muito do Superputch porque ele é free, ele usa o putch como cliente de terminal, e ele ainda tem essas opções que eu posso estar colocando a abertura em abas, todas na mesma janela, e ele ainda puxa, notem, o hostname que está setado ali em cada um dos equipamentos nesse momento. Eu posso parar todos os meus nós simultaneamente, e aí eu posso estar fechando aqui o meu ambiente e criar novos laboratórios com outras topologias. Em outros vídeos, na sequência, vou estar falando um pouco mais sobre as ferramentas do Eevee, sobre as opções que a gente tem de salvamento, de clone de laboratórios, de exportar, de importar laboratório. Então, a gente ainda tem bastante coisa pela frente para ver em relação ao Eevee. Espero que vocês sigam acompanhando o canal. Vai ficar na descrição desse vídeo o link para que vocês possam baixar lá do Dropbox o Eevee, e acompanhar os próximos vídeos que eu vou estar disponibilizando no canal. Gostou do vídeo? Não esquece de fazer a tua inscrição para ser notificado nos próximos vídeos. Deixa lá o teu like e compartilha com os teus contatos. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!